Fala meus amigos da Solar TV, direto aqui do Fórum GD, a primeira edição do ano e a primeira edição do ano aqui em São Paulo, onde também é a sede da PHB aqui do nosso amigo aqui, Hildo Betis. Tudo bem? Tudo bem, Ricardo. Tudo bem, e você? Tudo legal. Como é que tá achando aí do movimento? Muito bacana, né, Hildo? É, realmente, esse evento, né, que o Thiago nos proporciona há tantos anos, esse Fórum GD, especialmente aqui na cidade de São Paulo, que é o local que movimenta a economia do país, não podia ser diferente. O comparecimento em massa de todo o pessoal envolvido no setor nos traz um grande prazer e diz que estamos no caminho certo, que a energia solar, a geração distribuída, não vai parar. Legal. Bom, a PHB foi pioneira nesse setor e se a gente falar da história da PHB, foi uma das primeiras a começar a trabalhar com o inversor, apostar em fabricar, em produzir essa tecnologia. Foi isso, né, Hildo? É, na verdade, a PHB já temos, esse ano são 38 anos, tá? Começamos com... do meu mestrado, em 1979, eu desenvolvi a tecnologia das fontes de alimentação para o microcomputador. Chegando em São Paulo, todo mundo queria comprar as fontes do microcomputador. Surfei a onda desse mercado exponencial, que foi a onda da informática do microcomputador. Essa nova onda agora da geração distribuída, especialmente a energia solar fotovoltaica, também é exponencial. Sim. Eu, em vida, né, já completando esse ano, 68 anos de idade, tive a sorte, né, de estar em dois mercados exponenciais, esse novamente, e de ter ajudado a construir o mercado. Em 2011, já na BINI, a PHB, a sócia da BINI, há mais de 30 anos, o governo pediu para falar conosco, porque, obviamente, aí não existiam outras associações, como a ABSOLAR, nem a BGD, que hoje são os interlocutores maiores com o governo. Existia a BINI, que é a Associação da Indústria Eletroeletrônica. Aí o governo veio com a reglamentação 482, que já estava pronta, né, já foi desenvolvida junto com a academia e o pessoal da ANEL. Não tinha ainda a indústria para falar. Aí o governo trouxe essa sopa pronta, maravilhosa para nós, tá, e a gente, né, só mudou uma partezinha do texto, onde a gente fez a descrição dizendo que a energia que a gente injeta na rede e pega de volta é gratuita. A gente faz um empréstimo gratuito e recebe ela de volta à noite, por isso que não tem o ICMS. Então essa foi a principal contribuição que fizemos no texto para eliminar o problema do ICMS. O restante, vamos dizer, do texto da 482, foi como eles nos apresentaram. Agradecer imensamente aqui o corpo técnico da ANEL. Essas pessoas são maravilhosas. Elas sempre têm mestrados, pessoal com mestrado, doutorado, gente de grande conhecimento. Outra coisa que dá para falar é que nesse momento a gente criou o grupo setoral fotovoltaico da BIN com participação de umas 20, 30 empresas e coube a PHB cuidar mais da parte técnica e a nossa formação. Minha formação é mais técnica, né, sou engenheiro eletrônico e tenho mestrado na eletrônica e potência desde 1978, 79, tá? E aí coube a mim, vamos dizer, cuidar das normas técnicas. Não só a argumentação, precisa certificar os inversores. E para isso precisa ter a norma técnica. Nós, então, produzimos a norma técnica, eu coordenei essas normas técnicas junto com os distribuidores, né, pessoal técnico das distribuidoras, junto com o pessoal dos fabricantes inversores. Vinha, vamos dizer, da Alemanha, SMA, o técnico da Alemanha, para poder contribuir. E assim vinha da Espanha e outros países para colocar as suas contribuições. E nosso corpo técnico aqui, a PHB criou um laboratório próprio e cada letrinha que a gente foi escrevendo, traduzindo a norma internacional e entendendo, a PHB testava em seu laboratório. Que legal. Nesse laboratório que nós testamos, até hoje a gente faz isso, a gente certifica nossos inversores testando tudo e colocamos a nossa marca. Mas o que a gente fez foi mais do que a norma internacional. A gente fez o procedimento de ensaio. Quer dizer, uma coisa é exigir que a fonte, que o inversor esteja dentro de certas características. Por exemplo, atender a rede elétrica em 220, com mais 15%, menos 20%. E tem as faixas de subsobretensão. Outra coisa é fazer o procedimento, como é que ensaia. A PHB fez o procedimento como ensaio, junto com esse pessoal todo, a norma de procedimento. Então a norma 149 trata do procedimento de ensaio, dos testes, e a 149 dos procedimentos e a 150 da parte dos requisitos, da parte dos ensaios. Então o que acontece? Todo mundo, a gente fez um relatório de como é que ensaiava, tem umas 30 páginas. A maioria, então, como diz, todo o mercado colou e copiou. Na verdade, aprendeu com a PHB. A PHB ensinou, foi professor. A PHB compartilhou isso com as universidades. Ajudou a criar os laboratórios, forneceu equipamento para teste. Ensinou o que tinha que comprar no mercado internacional para também ter os laboratórios, por Inmetro, poder ter um laboratório e pedir a certificação. Então a primeira certificação saiu em 2014. Que eu lembro disso. Apesar da norma ter sido terminada em 2012. O Inmetro demorou mais ou menos dois anos para criar a raça do Inmetro e chamar as normas que nós fizemos. Então o mercado tinha poucas instalações e começou, desde aquela época, regulamentado. Hoje nós temos um gap aí que é a norma do inversor híbrido. Não vai sair quando vai sair. Está já desde 2015 que fizemos uma raça. Está andando, está saindo, está no forno, não sai. Está demorando e atrapalhando o andamento do mercado. No caso do inversor on-grid, não atrapalhou nada. A gente soltou a norma em 2012. Quase não tinha nenhuma instalação. Então esse trabalho que, eu digo, nos orgulha muito pela PHB, nasceu, vamos dizer, junto, eu coordenando esse assunto. Então isso, por isso que a PHB tem o primeiro inversor certificado de método. Não foi por acaso. Tem uma história por trás. Tem uma história por trás. Que legal, Ivo. E hoje, assim, falando do momento atual, assim, a PHB, então, ela vivenciou toda essa história do solar e está no DNA de vocês a tecnologia, o estudo, ter bons laboratórios para poder fazer isso acontecer. E hoje eu sei que você está com uma linha completa de soluções em baterias, inversores híbridos. Quer dizer, a PHB faz isso dentro de casa, né? Esse desenvolvimento de tecnologia. O que você poderia falar para os nossos amigos que hoje é um diferencial da PHB no mercado nos dias de hoje? O grande diferencial da PHB é o seguinte, a PHB domina o projeto. A PHB conhece tecnicamente. A PHB pode fabricar no Brasil ou pode comprar de um fabricante internacional com a sua marca, ou o que fizemos com o inversor. As baterias, a gente desenvolveu também, junto com o CPGD, com o financiamento BNDES e PHB, o BMS, o Betterment System, o que controla as células da bateria para estarem equilibradas e não pegar fogo, resumindo. Em suma, a PHB sempre aprende tecnologicamente como fazer. A PHB corre com dois cavalos. Aquele que está ganhando dinheiro é o produto importado. Então temos produto importado em bateria para vender. Se o governo brasileiro permitir que as nossas condições sejam favoráveis para a fabricação local, fabricaríamos localmente. Então a PHB é um fabricante que tem essas duas opções. E mais, no pós-venda e no pré-venda, a PHB consegue ensinar para os nossos integradores como é que se faz as coisas corretamente, como é que se dimensiona corretamente, quais os problemas que dá, a gente consegue solucionar. O que não acontece, com distribuidores normais, ele passa esse problema para o fabricante. Mas não quer dizer que esse fabricante tenha um corpo técnico no Brasil que vá responder rapidamente. Ele vai depender, provavelmente, de um corpo técnico na China e em outro país. Aqui, com a PHB, ele fala diretamente com a minha engenharia e a gente consegue solucionar. E está familiarizada com a rede local, com as características de rede local. A gente consegue consertar a nível de componente. A gente tem um esquema elétrico de todos os inversores. A gente domina. Se eu tiver que trocar qualquer produto, mesmo que desapareça o meu forçador internacional, a PHB não desaparece. A PHB continua prestando aquele serviço. Está comprando um produto para 25 anos de uso, o módulo. O inversor vai ter que acompanhar. Mesmo que há uma troca, ele vai ter que acompanhar. E nós não vamos deixar a pé os nossos integradores. É aquele mecânico de carro que entra o carro na oficina só pelo barulho e ele já sabe por onde ir. Por aí. É por aí, Ricardo. Foi, e assim, falando de cenário atual que nós estamos vivendo, né? Crise, a guerra acontecendo, a questão da corrida por uma dependência energética, pela troca da matriz, hoje está mais que claro que a gente precisa disso. Como que você enxerga aí os próximos passos aí para uma matriz mais segura? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. O Brasil é uma bateria solar. Durante o dia, com o sol, nós podemos produzir a nossa energia e consumir. E também fornecer para o nosso vizinho na geração distribuída. À noite, nós podemos armazenar essa energia durante o dia em baterias hoje de litio-inho ou qual a tecnologia vier acontecer aí na frente. Então, o Brasil é um país abençoado. Vamos dizer, temos um sol muito, vamos dizer, com uma radiação muito maior do que... O pior lugar no Brasil é muito melhor que o melhor lugar na Alemanha. Então, o que acontece? Não tem como parar isso. A geração distribuída, como mesmo falou o Mauro Vedequim, na nossa abertura aqui, ela pode diminuir a diferença entre os dois Brasiles que nós temos. Um Brasil inovador e um Brasil atrasado. Quer dizer, a PHB participou até aí com o projeto de instalar lá na ONG no Rio de Janeiro, na favela do Vidigal, juntamente aqui com a FRG, juntamente com o Hans da Solarise, um projeto ali de colocar energia solar para essa população que precisa para elas poderem diminuir a conta da ONG. Agora, no final do ano. É, no final do ano. Então, isso aí, vamos dizer, nós podemos, vamos dizer, diminuir o custo da sociedade brasileira menos favorecida. Nós podemos diminuir essa distância que nós temos entre quem tem e quem não tem. A geração distribuída pode fazer isso. Além do... Mas, o que acontece? Ela é uma energia limpa. Vamos mitigar o problema climático. Vamos mitigar o problema de falta de combustíveis fósseis. o único problema que teria seria o armazenamento. Mas, aí, hoje, temos que pensar que a bateria de lithium-ion vem a evoluir mais e podemos fazer o armazenamento nos veículos elétricos, armazenamento na nossa casa, armazenamento em contêiner e mitigar o problema de armazenamento de falta de água. Legal. Então, quer dizer, hoje, voltando um pouquinho do que você falou, a PHB corre com dois cavalos. Esse cavalo que fabricar localmente seria, no meu ver, é o teu preferido. O que falta para que isso aconteça? Porque isso vai gerar mais emprego, vai trazer mais benefícios. Não que você trazer de fora também não resolva, mas o que falta para a gente conseguir ter essa dependência de fabricar ainda. O que acontece é o seguinte, eu já vi o filme A Cores, onde até, de 84, quando nós nascemos, até 90, a PHB fabricava comprando os capacitores da Icotron, aqui em Gravataí, no Rio Grande do Sul, comprando o circuito impresso aqui dos fabricantes locais, tinham 50 fabricantes, comprando os restores da R.O.M., da Philips, que estava aqui, e tudo se fazia com ferrite da Torto, os transformadores, nós fabricávamos, montávamos a fonte do microcomputador. Em 90, com a abertura, passamos à concorrência internacional com o Taiwan. Então, começou a vir os produtos importados com preço muito mais baixo. Essa diferença de escala, Taiwan cresceu por uma tecnologia de alta tecnologia e mudou para a China para fabricar os índices de baixo valor agregado. E hoje, a China também evoluiu. É uma política de governo. O que o país tem? O país tem grandes recursos naturais, tem uma agricultura muito forte, o agronegócio nosso é muito importante. Então, não tem dinheiro para tudo. O país tem que escolher o que fazer. O que nós podemos fazer? É ajudar o meu bisavô, completar o sonho dele, produzindo a energia para o aviário. Sim. Entendeu? Bombeando a água. Bombeando a água. Quer dizer, faz irrigação. Ajudar o agronegócio cada vez ficar mais competitivo e nós continuarmos tendo uma balança comercial positiva para poder importar os produtos que nós não fabricamos. Mas se nós quisermos, por exemplo, fazer difusão no Brasil, que a gente não fez para o semicondutor, ou fazer difusão da célula fotovoltaica, temos que ter um projeto de governo, porque não é uma briga de uma indústria. E não é da noite para o dia. Não. É uma briga de país. E assim, a China fez o planejamento de ser o número um em tal setor. Então, ela põe dinheiro para valer e ela faz as suas empresas crescerem competindo globalmente. Não para o mercado local. Depois que ela vai abastecer o mercado global. Então, é uma estratégia. Se você tem essa estratégia, você consegue. por exemplo, querer fabricar um chip do A13 que tem 15 bilhões de transistores e cabe numa unha, é um processo de projeto que tem 5 mil pessoas, por exemplo, dentro da Apple para fazer isso. Só que quem faz isso e fabrica essa peça está lá em Taiwan, onde a distância de um transistor para o outro está hoje com 5 nanometros e vai passar para 3 nanometros. o que acontece? Cada vez mais é mais difícil. Uma fábrica nova dessa sai 100 bilhões de dólares. E dominar essa tecnologia ninguém transfere tão fácil. É segredo. Então, eles vieram passo a passo. Eu enxerguei Taiwan pobre em 1986, a primeira vez. e hoje cresceu imensamente. É uma política. Se você não tem uma política de longo prazo, o país não consegue fabricar nada competitivamente. Então, o que nós somos competitivos é no agronegócio e aí nós temos que focar. Querer fabricar tudo não vai dar. Não temos capital para isso. Legal, pessoal. Muito bacana. Eu falo que conversar com o Ildo sempre é uma aula aqui porque o Ildo ele traz muita informação bacana aqui no mercado. Bom, se você gostou dessa entrevista se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e se você quer saber mais informações sobre a PHB Solar é só você ficar ligado lá no solar.tv.br que lá você vai encontrar todos os nossos bate-papos tudo relacionado a PHB. Ok? E também convido vocês a conhecerem aí o site da PHB Solar e conhecer todos os produtos e o portfólio aí da empresa. Ildo, mais uma vez obrigado pela participação. Obrigado, cara. Nos vemos. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Legenda por Sônia Ruberti